Essa é a final run da gente, talvez a minha, então valeu a todo mundo aí que me assistiu, tá? E essa foi a run, The Knights of the Round, né? Além daí, o Rei Arthur, para os fãs de Wolf Python que apareceram aí no chat, não tivemos... Mas foi uma bela run executada aí pelo Kron, pelo Ruzik e pelo Izo, né? Agora a gente vai ter o setup para quatro amantes da luta de rua, né? O Bill & Up Streets of Rage 2 New Era vai ser a próxima atração aqui da Brat Halloween, né? Lembrando que todas as doações vão para Médicos Sem Fronteiras, não passa nada pela organização da Brat, né? Então digite aí no chat doar, né? Para ter os links, as doações podem ser realizadas por Pix e por PayPal, né? Essas doações, né? Elas auxiliam para os incentivos, né? Os incentivos nada mais, nada menos que são algum aumento de dificuldade, alguma troca de personagem, né? Algo extra de um jogo que está para vir aí no exclamação agenda, né? E só comentando, o próximo incentivo que está na lista é de Shinobi, né? A trilogia Shinobi que vai ser executada pelo time Gabriel, né? Ainda no dia de hoje, né? Sexta-feira. E é um Shuffler, né? O Shuffler nada mais, nada menos que durante o jogo, né? Ele vai jogar Shinobi 1, Shinobi 2 e Shinobi 3, ele vai ser tocado no meio do jogo. Então o time vai ter que se virar. Porém, ainda não batemos a meta do Shuffler de Shinobi. E, né? Só para vocês terem ideia, né? O Shinobi vai vir logo após Streets of Age 2, Sergent 7 e Metal Gear Rising, né? Exclamação agenda aí para você conferir. Então temos tempo aí para bater a meta. Beleza? Então, fiquem atentos, né? As doações podem ser feitas de qualquer valor, né? Cada uma individual serve para um ticket, para os prêmios da Brathelloin, né? Como dito durante a Rwanda Nights, né? Temos algumas keys cedidas aí, porém, para liberar essa key, né? Ela tem que bater as metas, tudo bem? Exatamente, que é o perguntando qualquer valor. Sim, qualquer valor é que vale a um ticket, né? Para o sorteio. Já está garantido uma cadeira da Cooler Master, né? Do Street Fighter 6, né? Como vocês podem ver aí na tela, né? Que está tendo aqui o setup, né? A galera conversando, falando qual cavaleiro é o melhor. Já falaram que a Ioria bate mais que todo mundo. Mas isso é outro tipo de cavaleiros, né? Não é mesmo? Então, essa cadeira aí vermelha que está em exibição no centro da tela é a cadeira do K-Masters, Street Fighter 6 da Cooler Master. É um dos prêmios. E o outro prêmio também é um ano de GeForce Now, né? Aqui, nacional. Então, você pode jogar vários jogos pela nuvem, né? GeForce é um plano de um ano, cara. Tem muito jogo para você jogar, né? Então, vai estar rolando o setup aqui. Vamos ter Bear Type, Hugo Fan Fan, Everyday Speedruns e Chime Gabriel em Streets of Rage 2. Daqui a pouco, né? Vocês podem ver eles aí se acomodando aí no lobby da mansão da Brat, né? Onde está acontecendo a Brat Hello em 2024. Mas você que está chegando aqui, né? Está assistindo pelo YouTube, né? E Twitch, simultaneamente, estão sendo transmissões nas duas plataformas, né? O que é a Brat? É um evento beneficente de speedruns que arrecada fundos, né? Doações para instituições de caridade, né? E esse ano, estamos com Médicos Sem Fronteiras, né? O evento começou no dia 16, na quarta-feira, né? E vai até o dia 20. Lembrando que hoje, a partir de hoje, começa as 24 horas interruptas que vai até o domingo à tarde. Então, quer conferir se tem um jogo ali que você quer ver? Fica curioso? Exclamação Agenda, já falamos aí do Exclamação Agenda, mas... Exclamação Agenda, né? Muitas pessoas aí conhecidas da comunidade aí no chat, né? Perguntaram quem... É, é uma cadeira do quem? Exatamente! Quem Masters? Então, fiquem aí atentos aos incentivos. Só lembrando que temos as redes sociais aqui da Brat para vocês se informarem, né? Dos eventos e outros anúncios do futuro. Então, tem o servidor do Discord, exclamação Discord, né? E exclamação sociais aí. Vocês podem estar acessando, né? Acessando a sua rede social preferida que tem lá os anúncios da Brat. Beleza, pessoal? Quem é Masters? Quem é quem? Quem é Masters? Tô de olho nessa zoeira aí, pessoal. Tô de olho nessa zoeira. Quem é quem? Masters é quem? Masters quem? Masters System? Não, não. Vocês entenderam, né? Daqui a pouco eu volto com mais recadinhos, né? Então, fiquem atentos aí enquanto o setup de Streets of Rage 2 New Era vai estar rolando, né? Peguem uma água, hidratem-se, peguem um snackzinho, né? Então, curtam aí um pouco da musiquinha aqui da tela de setup. Beleza? Aqui é o socket. Daqui a pouco estou de volta. E caiu a doação, mas eu vou ler na hora do início da run. Beleza, pessoal? Valeu! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos informações diretamente de Gertrudes, a co-owner do lado do nosso querido Hugo, o CEO da Brat. Então, teremos um aviso. Temos 6k de doações, galera. Muito obrigado. E também, né? Para os runners aí também ouvirem de quem foi os responsáveis por essa meta, eu vou ler as donates. Beleza, pessoal? A Gertrudes tem um aviso final e daqui a pouco a gente retorna. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aquele O Memeiro fez uma doação de 50 reais. É assim que se doa? Bota tudo no incentivo do Shinobi. Vai, Shimi. Brilha, menino. O Lorde Zé de BF fez uma doação de 7,57. Vai, Shimi. Tem número daquele jeito. A Mia Cristina fez uma doação de 250 reais. Dá-lhe, Shimi. Vamos de triologia Shinobi. O Lafayette fez uma doação de 1,43. Vamos começar a run com o time redondinho? Né? O Léo Vader fez uma doação de 20 reais. Mais uma grande brate. Parabéns, Mestre Hugo e todo o time da brate. E o Igor fez uma doação de 2,73. 6K. Nada de time redondinho. É isso. Então, essas foram as doações que bateram 6K. E agora, quem vai bater vai ser o nosso quarteto fantástico aí. Nas ruas de Streets of Rage. Bora lá, pessoal. Opa. Salve, salve, gente. Boa tarde. Seja todo mundo bem-vindo aí. Cara, que prazer estar aqui com vocês, véi. Papo reto. E aí? Foi nóis, cara. Foi nóis. Finalmente, hein? Finalmente, né, mano? Depois de quantos anos? 5 anos, hein? Eu tô fazendo 9. É verdade. Mas enfim, gente. Estamos aqui. Esse é o meu primeiro jogo de vários que eu vou estar trazendo nesse evento. E, cara, eu queria trazer isso aqui especialmente com... Vamos começar aqui da direita pra esquerda. Então, se apresenta aí. Né? LD. E aí, galera? Tô aí jogando Streets of Rage 2. Jogaça aí. Bom, eu sou o Chime. Pra quem não me conhece, oi, Chime. Eu faço jogos de Mega Drive. Também tem alguns jogos fora da manga, como esse daqui também. Que é um jogo de PC. Mas eu já vou explicar o que ele já é rapidinho. Aqui do meu lado... Eu sou o ForFan. Eu organizo essa zoeira. E, por último... Verdade. Curso. Salve. Então, gente. É o seguinte. Pra vocês que gostam de jogos retros, provavelmente já devem ter ouvido falar do Streets of Rage 2. Só que esse jogo, ele... Na verdade, ele é um fã-mod, né? Que é um jo... É chamado New Era. Ele foi feito pra PC pelo nosso... Um amigo grandissíssimo, que é o Gessaurus. Ele tem suporte a 4 pessoas. Você pode jogar online também. Ele tem servidor próprio. Tem... Vocês podem ver que não é um jogo 4x3, é um jogo 16x9. E você pode jogar com o Hulk, como vocês podem ver aí. Né? E... Então, a gente tá trazendo aí na categoria Normal Coop, né? Cada um vai jogar com o Max aqui. Que é normal? Tinha jogo normal mesmo? Tá no normal? Vamos mudar isso aí. Ah, deixa, pô. Bora, bora, bora. Pera a dash aí, velho. Pera a dash aí, rapaz aí, Tom. Vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí. Normal não. Tá no rádio? Ó, tem mania, cara. Mania. Mania, bora. Partiu. Vamos com tudo. Pera aí. Oi? Ah. Ah, tá, 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 tô muito. Pera aí. Pronto. Show, show. Pronto. Tomamos de mania. Tomamos de mania? Tomamos de mania? Então, gente. Run de doidos. Run de mania. Que é a dificuldade mais alta do jogo padrão, né? Pronto. Só o doido. Aí, pronto. Então, a gente vai jogar na dificuldade mais difícil. Vai ser uma doideira. Vai ser maravilhoso. Vamos comemorar isso aí. É só pra explicar quem que é quem aí. O Hulk é quem? O Hulk é... Eu tô de verde porque é brate. Enfim. Justo, justo. E os seus? Eu sou o zumbi ali, o marca zumbi. Eu sou o Flash. E eu tô com o Cruzeirense, obviamente. É justo, é justo. Então, gente. Todo mundo pronto, então? Tudo pronto. Então, em cinco, quatro, três, dois, um... Let's go! Vamos! Bora! Eu tô batendo com o Rodrigo! Ah, qual deles, né? Qual deles? Ah, enfim. Essa doideira aqui, a justiça fez dois. A gente tá todo mundo com o Max. Primeiramente, que é o melhor personagem. Talvez o Russo descode disso. Mas o... Ele tem direito errado. Não, não. Eu só não curto muito, mas vamos lá, né? Mas o Max, ele é o melhor personagem de dano. É tipo, ele não compensa muito na velocidade, mas ele é um caminhão de dano. E como você já pode ver, a gente já dá... Fazendo umas baguncinhas aqui. Ah, uma grande estratégia dessa run é que... No co-op, diferente do co-op, né? Da run single player, a gente pode simplesmente juntar no inimigo e fazer um bontinho, como a gente chamou, né? Que é todo mundo bater e a vida dos inimigos vai drenar rapidamente. Então, como você pode ver, E aí, inclusive, esse jogo, ele tem... Ele tem achievements, né? Então... A gente até, inclusive, desbloqueou uns aí, né? Previamente. A música é muito forte. Muito boa. Não, cara... Yuzu Koshiro é... Não, Yuzu Koshiro é um Deus, cara. Yuzu Koshiro é um Deus, mano. Eu amo ele de carteirinha, véi. E, cara, é isso, né? São oito fases aí, né? A gente tá... Primeiramente, conhecer os inimigos, né? Tem os gaussis aí, que... São os buvinhos, o Donovan, que ele pode impedir o nosso aéreo. Tem os signos que jogam de um lado pro outro. E, por enquanto, é isso, né? E... Acho que todo mundo aqui, com exceção do Urso, né? Já correu esse jogo uma vez na vida, né? Primeiro foi você, né, Hugo? Que? Você foi o primeiro a correr, né? Sem nada, sim. Primeiro. Não, não, não sou de longe o melhor, sou... Provavelmente o pior, mas... Mas tamo aí, gente. Joguei bastante tempo esse jogo já, tipo... Alguns anos. Já fiz speedrun contábeis vezes na Brat, já. Aí, depois foi o LD, né? Nossa LD também, que aprendeu esse jogo também, né? Também. Pois é, acho que foi na IAPS, não foi? Foi na IAPS que o resgatou. É. Aí, mano, eu vendo ele lá, falei, mano, pô, mano... O cara tá me inspirando ali. Falei, mano, vou aprender também, tá ligado? Teve uma época que tava eu e o... Não, não, não. E esse foi o Jack. Você pode ver aí o primeiro mid-boss do jogo. E nem nadou muito cheiro. Franguinho ali, ó. Tem dois com metade da vida. Até pro pego, gente. Aí, pô. Aí, ó. Já matou isso aí. E aí, eu aprendi o jogo também, né? Eu aprendi aí um pouco, né? Tava na época até brindando com o LD. A gente tava dividindo as espécies ali pra brindar com o jogo e tal. E falta só o urso, né, cara? O urso tá fazendo a primeira vez dele na vida hoje. Tá conhecendo o pouco desse jogo? Vamos correr, vamos correr, ó. Não, tá devendo, cara. Ele que me comprou bastante do Street Fighter 1, né? Me comprou até... Até o começo desse ano aí, pros jogos, né? Pô, mas deixa a vida pra mim também, né? Pô, velho, não peguei não. Pô, dessa vez eu não peguei. Pô, não olha pra mim não, velho. Pô, tô batendo nos inimigos aqui, velho. Ah, eu peguei legal mesmo. Ah, já tá na hora do lanchinho já, né? Não vou mentir, não vou discordar, vai. Ai, ai, é isso, cara. A gente vai batendo aqui, né? O... Como a gente falou antes, né? O Max sempre tem muito dano, então os agarrões dele dão uma quantidade extrema de dano. Então, como ele não consegue dar aquele passo, né? Ele não consegue passar pro outro lado do inimigo. Você pode fazer isso... Você pode pegar o inimigo e jogar nele, né? Seja com a Domic Drop, né? Ou seja com o Suplex. Montinho, 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 montinho. Ah, não. Tem que segurar, tem alguém que tem que segurar. Calma aí, calmo, calmo. Oh, oh, oh. Ah, por favor. Boa. Calmo, calmo um pouquinho. Calmo, calmo. Ai, nossa, não. Alguém tem morrido aí. Ok, ok, ok. Faz uma da Electra. Primeiro boss aí que é o... Mano, o Yuri Salgadinho, né? É o Salgadinho, é o Salgas. Salve, Salgas. Ah. E esse jogo, ele é bem... Igual o Vanilla, né? No Vanilla tem um Exploit, que é o Exploit de Defesa, como vocês puderam ver. Ah, basicamente, se o inimigo estiver defendendo, se os bosses estiver defendendo, eles tomam muito mais dano do que se eles aceitassem o dano. Então a gente consegue, basicamente, fazer um Chip Damage ali, extremo. Exatamente. E a gente compensou muito bem nesse Bubble, então, ó, muito bom. E é isso aí, 4 minutos na primeira fase, tá muito bom, velho. Mania, tá maravilhoso, velho. Opa, tem doação. Tem doação, tem doação aí, Socket? Pode falar, pode falar. Valeu, valeu. E o doação aqui, Rafael Cardoso Bironese doou 6 reais, sempre acompanhei as lojas da Brat, mas antes não tinha condição de ajudar. Hi para todas as mulheres que teremos, excelente Brat, bom descobrir jogos aleatórios. Muito valeu Rafael E temos mais algumas ainda Mais uma doação aqui Não é o Nart É o Mega Urso Que fez uma doação de R$1 Alguém da Dona Berkai? E o Arregaia fez uma doação de R$10 A Maluxa mais uma salve para o Filho Um ano grande Arregi Tamo junto demais Valeu pela Donate E temos a última Que vai quebrar o meu protocolo Que é a doação dos chipeiros De R$11,11 O único fã da Willys Registrado em câmera Ai Jardes Uma doação principalmente Um chipeiro Um arregi Salve para a galera Tem uma galerinha que Faz torneios de Pokémon Para quem estiver interessado A galera da Mavericks Então o Carregaia, o Ribó O Marcos Tapp Muito obrigado por estar aparecendo E estamos na segunda fase A fase da ponte E a ponte Ela tem esses motoqueiros Que vão de um lado para o outro E como a gente está no Mania A velocidade que eles vêm É extraordinária Então tem que tomar um pouco de cuidado Passamos aqui Passamos aqui Então basicamente o que faz é A gente quer Scrolar a tela o mais rápido possível Para ficar mais no campo Para lidar com o máximo de inimigos E também evitar Algum Tipo Se acercar E tudo mais Pegar lá uma fangue também Que eu estou precisando E vocês já devem ter percebido Ali no canto esquerdo Tem um timer Que ele é o timer do jogo Do próprio jogo E também tem aí E também tem aí a A informação de speedrun Do jogo Para quem Não quer usar um timer Ali Que já tem ali um embutido Então esse jogo Ele é bem preparado Ele é perfeito para a comunidade de speedrun Da Na PS2 Que é bem ativa Também Então a galera joga bastante O jogo para lá na speedrun E tudo mais Então Se você quiser jogar aí Quer um timer embutido aí E mandar para uma leader boss Tem a pessoa para leader boss Que a gente pode Só ativar ali nas opções E agora a gente está indo Em direção para o segundo boss Que é o Talvez o boss mais chato do jogo Que é o Jet Talvez você quiser ficar Toma um pouquinho Me Deus também Talvez eu acho que É o seu arco inimigo aí Quem que é o Jet Na comunidade mesmo? O Jet é o Devil É o Devil né Grande Devil Ah é Eu Coloco o nick dos boss Sempre com Alguém Aham Então No decorrer aí Eu vou falando quem é Que A gente enfrentou o salga Agora vem o Devilzão Sim né Eu tenho um franguinho aqui Só mandando um pouquinho E o Jet já vem ali no cima É o É o É o de roupa branca né Que a gente quer matar Os outros só são uns de capangas Inclusive ele tomou um Jetlag ali Não é legal Você pode ver É um inimigo bem chato de pegar Porque ele fica todo mandando no ar E Ele sempre dá esse soquinho Ou quando ele tá muito perto de um inimigo Ele agarra Nossa boa 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 Nossa Boa Boa Maravilhoso Nã um aplauso Muito bom Muito bom Acertar Acertar o Jet é para poucos Acertar o Jet é para poucos Não sei porque você olhou para mim aí Não Não pô Tô olhando para todo mundo Olhem para o Urso agora Não precisa ter inveja não Preciso É parque de diversões, né? Parque de diversões... Ah, mano, o Dreamer é... É sonho, né, mano? Isso que, inclusive, né? Eu vou estar jogando... Não, eu vou estar jogando outro jogo que é tradicional do Luzon Koshiro, né? Que é o Arturo Jeishinomi. Que tem ali a líntica do Revenge, que é dele. Mas aqui nós vamos de Argueira. Você vê que tem vários peramas do Bare Knuckles, né? Que é o nome dos Revenge no Japão, né? Toqueijo, toqueijo! Ah, opa! Tum! Tum! Opa! Quando você encontra ser jogado assim, você pode simplesmente cancelar, dando pra cima e pulo, né? Tô fazendo uma galera de... Tô fazendo uma galera de... Um monte dos Signals. Ô, louco! Nossa, que isso! Ah, mas aí se pôr legal, né? Tá aí. Vamo passando, vamo passando. Segundo andar aqui, né? A Cloud encontrou aí, muito bom. Não, tamo fazendo aqui a patina do jogo, né? É, né? Termino e retrativo em vista de brinde. É, pô! Faz dois em um ainda, mano! Boa! Nossa, boa! Montinho aqui no Signal! Não consegui! Boa! Boa! Supla finalizada! Juntou aqui legal! Tem o Suzaku aqui, né? Que é um lutador de... Karate? Karate, né? Karate, né? É, é, é... E esse foi o Suzaku. É, machadado, 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 machadado. Agora, como no battle, ele tem aí os piores inimigos da franquia inteira, que são os ninjas, né? Os ninjas é o seguinte, cara. Eles ficam pulando, quando eles estão com arma branca eles são difíceis pra caralho de pegar. É, com 60 puladinhas ele tem anti-aéreo. Ih, mano, é... É um show de horrores, cara. Experiência, experiência. Experiência. Eu já morri de novo também. Tem aqui um pouquinho... O Senag, e é isso. Passou. Isso aí. Vambora. Só bora, só bora. Agora temos mais uma pequena... Um pequeno... Corredor aqui. A gente tem... A volta aí do outro mid boss, a gente enfrentou na primeira página, que é o Jack. Aqui é o Bilo. É a Marcelada Bilo. Opa, tem doação. Tem doação, tem doação? Galha, doação. Temos... Temos doação. Lorde Zed BR fez a doação de um real, mandando um salve pro chefe Hulk for fun. O grande Lorde Zed, ele é grande Lorde Zed. O grande Lorde Zed, ele é grande Lorde Zed. Mas já está a gente amanhã, né? Também. Pela doação. Então, aí, né... Ao pouquinho em pouquinho, vamos batendo os incentivos e novos prêmios aí para o Ratchet Hellman em 2024. Agora, vamos deixar o Hulk bater nos inimigos, não é mesmo? Ah, esse stage aqui do nada vira contra três. Sim. É uma casa dos horrores, né? Seria a casa dos horrores aí. Tem gente que eu conheço que tinha medo dessa fase. E eu não juco porque tem uma melva bem... Ela é uma fase bem sinistra, né? É. Do nada muda muito o clima do jogo. Uhum. Eu estou com uma Katana aqui, com essa Katana, ela é meio útil aqui nessa sessão aqui. Porque tem um inimigo que é o V-Helits, que é uma cabeça bem... Uma cabeça de cobra, né? Um V-Heads. Uhum. Aí você fica aqui do cantinho, ó. Como a Hitbox da Katana pode pegar nas costas do Mago, você só fica aqui de costas, ó. Bacão. É isso aí. Isso eu tô não vou deixar, né? O que? Olha lá embaixo. Mano, mano, ele tá tipo... Ele tá tipo... Ele tá tipo... A ideia de Pokémon Retro Dinos que eu nunca vi na minha vida, mano. Eu morri de novo. Muito bom. Isso aí, morreu. É isso. Agora a gente tá indo pro Boss, que é o Zanzo. Eu vou tentar fazer uma... Uma manipulaçãozinha no Zanzo. Se a gente consegue fazer. Primeiro aí tem que lidar com esses ninjas aqui, que aí tu não quer que eles estejam perto do Boss na hora. Aí, ótimo. Ó, a galera fica aqui na esquerda. Vai lá, vai lá. Fica aqui na esquerda aqui um pouquinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, ai. Pega, pega, pega. Ai, eu não peguei, não. Mas tudo bem. Mas consigo? Ok. Defendeu uma. Não. Ele não defendeu... Ah, droga. Boa, boa. Não, não. Nossa, ótimo. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa improvisada, hein. Não, foi uma boa improvisada. O Zanzo, ele tem uma manipulação. Ele é bem mais fácil de manipular com essa defesa. O Zanzo é o Hudson. É o Hudson, né? É o Hudson. É o Hudson. O Hudson é mais de boa de manipular ali, porque quando você dá o ataque com o Velo, ele sempre vai defender. E você consegue fazer isso, você consegue manipular a defesa dele dando os especiais, né? E você basicamente treina a HP dele. Então, ele é o... Eu acho que é o boss mais divertido, né? Porque você consegue fazer essa... Essas... Estrates, né? E agora a gente tá indo pro campo de Baseball, né? Então... Tem aí um... Um boss que é bem tenebroso que faz no co-op, né? Que é o Abadej. E eu acho que tem muita ação aí, só que a gente... Pode... Pode dar, mano. Calma aí que estamos ainda computando a doação. Mas, né? Lembrando a todos que, né? Qualquer doação, né? Está concorrendo aos prêmios da Brat, né? Como vocês podem ver aí, o Ganso está numa cadeira aí da Cooler Master, né? Do Street Fighter 6, do Ken... Ken. 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 Ken Masters, né? Ken. Exato. E você pode estar ganhando, né? Sendo sorteado com uma cadeira dessa. Imagina. Comfortinho. É... Então... Essa é uma de alguns dos prêmios, né? Que estão disponíveis. Outro é... Uma assinatura de GeForce Now. Né? Por um ano. Só que, pra liberar outros prêmios, a gente precisa bater metas. Então... Qualquer doação aí... É bem-vinda. E tudo vale para Médicos Sem Fronteiras. Beleza, pessoal? É com vocês. E aí... O que? O que? O que? O que... Tem certeza de bater nele quando ele vai fazer um montinho, então... O Hugo tá com fome, como vocês podem ver. Se eles deixaram pra trás, eu peguei, velho. Botou aqui legal. O Hugo tem o momento dele ali. O Hugo se divertindo ali, velho. Que isso, mano. Que encosta no Hugo. Que saco. Esse foi o Big O aqui, agora o Big Bang ali sobrou. Boa, boa. Boa, boa, boa. Deitado? Hum? O que foi? Não, quando desce, você tem um tempinho pra fazer um dash. Ah, sim, verdade. Aí você pode passar pelo deitado. Um, tru. E agora que é a primeira das três elevadores que tem no jogo, né? A gente tá descendo aí pro... O sub... O underground ali mesmo? Tudo sol. Vai falar sobre o mundo, mano. E algo que eu aprendi com o time é que todo bitanamic que se preze tem que ter elevador. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem que ter elevador. Ah, muito melhor não, mano. E em Street of Blade 2 tem três elevadores. Tem três, é. Isso que é um dos melhores, né? É. Exato. É proporcional à quantidade de elevadores. Exatamente. Exato. Tem um profissional dele, enfim. Tem uns inimigos aqui. Tem uma... Eu sei que tem um At 궁ência aqui que é o Everbody... É, é uma coisa de jump, é uma coisa de jump, é uma coisa de jump, alguma coisa assim Deve juntar a galera tudo junto, é que dá um suplex só, velho Morreu? Ah, porra, a vida foi Boa Mano, tá uma bagunça muito boa aqui, velho Morri? É legal, até agora eu fico mais morri, mano, tô sentindo isso, né? Boa, ótimo Montinho na galera aqui, nossa, morreu todo mundo junto, maravilhoso Nice E agora a luta contra o Opa Dede, né? O Opa Dede é o... Dodô Dodô, né? Dodô É o Dodô Grande do mês Cara, o Dodô aqui também tem como manipular ele, mas no co-op ele é muito chato Porque ele pode simplesmente agrar qualquer um dos quatro ali de super distante E quando a gente bate nele normal, ele tem esse counter aí, né? Que... Ele abre o peito aí e bate na gente Então o ideal seria a gente pegar ele no... no agarrão Ok Pastou, pastou, pastou Ah, boa Boa Se ele vai conseguir pular aqui É, pra você ver, né? Tipo... O cara não quer... não quer largar o osso, velho Eu só gosto de vocês, eu tô tentando abertar ele aqui, nada Nada, ó... Nossa, mano, que foi isso? Ele tava pro outro lado, velho Ele vai pro lado aqui? Não vai pular não Vai não pular, né, mano? Ah, e ele é roubado, mano, ele faz isso também Boa, boa, boa Ele é roubado, mano Ele é roubado, mano Você pode chegar agarrado e falar No Finalizamos ele aí com um golpe de quiropraxismo Pra não falar o nome que a gente dá pra separar Tá bom Melhor música do jogo, sim ou é claro? Pô, velho, não... Tem a controvérsia Tem a controvérsia Tem a controvérsia Vamos bater no coração aqui Mano rá Mano corações Tem, tem... ó, inclusive aí, ó Já me chamaram aqui, tem doação só, Cris Matem pra gente Opa, temos doações, sim Judas Firra mandou uma doação de 10 Falando Cadê o Fotis? Né? Daqui atrás E o Picox fez uma doação de 5,96 Cadê o Fotis? Gostei dessa participação especial do String Gameplays É isso aí O Clicox Ah, o Ciclox O Ciclox, é Ciclox Ciclox Não, o Ciclox Ciclox? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É isso aí Essas foram as doações do momento Então Vamos continuar doando Pra atingir as metas aí E curtir aí Streets of Rage 2 Vai boss Vai galera Então agora que a gente tem o segundo andar Que vão começar a aparecer umas boss fights Né gente? Vai começar a reaparecer boss de outras fases A primeira vez que vem esses Raven também É, e tem os lutadores de Mai Tai que também defendem Salva o primeiro refight aí Assim Mano, só que aqui o que acontece? Quando a gente tá na série refights Ele não tem aquela defesa quebrada de boss de fase Então a gente consegue basicamente Matar um loop aqui de suplex até ele morrer Né? E não é só ele que aparece Vai aparecer o Jets aqui também Grande massa Só que ele vai ter bem menos HP né? Graças a Deus Vocês podem ver aí Já apareceu o Mech aí né? Legal Nossa E como não dá pra controlar o agro dos inimigos aqui né? Boa Boa Como não dá pra controlar o agro né? Desses Jets É bem difícil É bem difícil prever né? Ou manipular a posição deles Não Opa Bem Bem Desistido Pra cá Pra cá Boa 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 Agora tá na primeira das piores play-vindas do jogo Tem ninja, tem motoqueiro atacando granada É, 70 Aí não, atacando granada num navio carregueiro como se fosse nada assim Anos 90 Anos 90 Anos 90 Anos 90 Anos 90 As coisas eram mais perfeitas Olha, tem anda com o corda velho, tem anda com o corda Os navios cargueiros eram mais resistentes Ou não né? Verdade E agora a gente tá indo pra boss fight aí né? Muitos falam que é o osso, eu falo que é o ratinho O ratinho Ah, é o osso mano Não mano, olha a cara do ratinho mano Para, para Bigode tudo pô O problema é o nome né O cara chama literalmente Bé Pô Não dá um soquinha aqui né Boa Tem um tomo legal aqui no Gordin Bongo É tudo no nome de comida, tipo coração Tem gurmã também Eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele! Eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele! Eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele! Eu estou com ele, eu estou com ele! Pô, a verdade é isso aí que temos um efeito. Ai, ai. Então vamos movendo aqui quase um pouco, dando uns carrinhos aqui. Não tomamos cartão amarelo em vermelho, tá certo? Segurando. E quando a gente tá lidando aqui com esses lutadores de Muay Thai, Socrates, faz a boa aí pra gente. Temos uma doação de Lord Socrates BR com 1 real e 23 centavos. Eu só sei que nada sei. Obrigado, Lord Zed. Pessoal, confira aí a agenda, já que falaram de Final Fantasy V, pra ver os jogos que vêm por aí. O time é a primeira run dele na maratona, vai ter mais runs. Então, nós começamos a agenda pra você saber o que que está chegando por aí, beleza? Enquanto isso, a galera aí vai dando carrinho aí, ladeira abaixo, pra chegar no objetivo final. Não, mano, eu falo mesmo, mano. Eu trouxe os melhores jogos pra maratona, mano. Não, não, é só a nada. Ai, e cheio de descortagem. Tu trouxe o Guffe Troop? Você trouxe? Claro. Pra que que eu ia trazer? Ué, cara, mas o melhor é o Guffe Troop, cara, é que escolhe. Pô, tem que ir daí nessa conta aí, você não está de respeitado. Não, 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 pode ir, é boa, é boa. Eu só trouxe a nata aí, vai ter Shinobi Shuffle, vai ter handle de Pagano Fanta de Sunil, vai ter relay de Sony. Só, só, só o melhor, só os melhores, galera. Bom, a gente está aqui na selva, ou o que parece, uma selva, sei lá, um lugar escondido aqui na, em algum lugar do mundo. Tem uns Burman aí, que a galera está dando um montinho legal ali no... Botinho! É, não vou tomar ali. Batemos legal aqui. Aqui também. Tá aí. Penúltima wave, tem vários motocicletistas aqui. Tem que andar, tem que andar, senão... Galera, passa... Andalha é para não tomar ali. É, Andalha é para não tomar ali, velho, porque, mano, o cara passa um auto que se encoma, mano. Não tem sinal vermelho aqui, velho. O cara faz a festa, velho. Tem a reina aqui, a casca. Opa, sai da nessa de perto. E... Bom, mais um perquinho aqui. E é o seguinte, depois dessa wave aqui, tem uma manipulação que eu vou estar fazendo aqui agora. Aí tu vai fazer uma manipulação de câmera um pouquinho aqui, para não vir todos os jets de uma vez. Não faz isso não, volta aqui, volta aqui. Anda um pouquinho para cá, anda um pouquinho. Tem que escolher um pouco a câmera, né, gente. Tá, mais um pouco, mais um pouco. Pode ficar onde estava a barricada. Está cedo. E aqui eu vou dar um pulo para trás, dois pulos para trás. E vem aqui o Salfa. E o Salfa é muito fácil de manipular. Esse aqui. Ele sempre faz esse ataque aqui, então, enquanto a galera está lidando com o jet ali, eu estou manipulando, fazendo o suplex nele. Ai, errei. Muito bom. Parabéns. Ah, mas eu morri também, legal, né. Mas tudo bem, a ideia da luta era essa, né, fazer essa manipulação com o Salfa, com o mesmo ataque contínuo. Então, deu muito certo. E aí você tem que lidar com o jet, né. Se a gente avança, tem mais dois jets que vinham. Sim, exatamente. Então, Socket, faz a boa, irmão. Essa é maravilhosa. Então, temos aí mais uma donante enquanto a gente vai para mais um stage aí do Streets of Rage 2. Cezão, 5 mil, fez uma doação de R$1,97 e disse, já que teve doante do Ciclope, tem que ter o restante do time. Eu vou dar uma canterolinha. Muito obrigado, Cezão, pela doação. E vou dar um recadinho, porque a galera da Geekster Entertainment já está nos recintos aqui da Brathelloin 2024 para o showcase que vem logo a seguir depois dessa run de Changer 7. Então, pessoal, fiquem atentos aí, né. Vamos ter um showcase aí da desenvolvedora índia brasileira, né, a Geekster Entertainment, que é parceira aqui da Brathelloin 2024. Continue com as rasteiras aí, pessoal. Ah, enquanto isso agora, a gente está também na fábrica aqui de robôs, né. Tem vários produtos bem chatos aqui também, como Donovan, mototeiros, tem os ninjas também, daqui a pouco a gente vai ter que lidar com eles. Pega o Franguele que está na... Ela tem a vida aí, velho. Ela também não é usou. Tem mais uma... Tem as Electra aqui também. A gente faz um... A gente tenta fazer aí o... Um montinho legal. Matou aqui, tem um ninjas aqui também. Montinho meio também. Boa! Boa, né, Felipe? Não precisa... Não! Droga! É isso, né, mano? É isso, né, mano? Vai... A gente está com bastante vida também, mano. Como eu falei, o Mania realmente é uma dificuldade muito grande, né. Só que, pô, com quatro jogadores é um passeio no parque. Não tem como, velho. Não tinha... Ainda mais que dá pra jogá-lo com os quatro de max, né, velho. Sim. Facilita o trem. Então agora mais um elevador, né, como o seu dia já dito, né. E agora, esse elevador aqui é embaçado. Acho que o estrela é o pior elevador que tem. E tem inimigos de tudo que é tipo aqui. Vem Jack, vem lutadores de caráteria, Muay Thai, Ninja, Gordões. Ainda tem os bosses, né, que são os robôs, né? É quase uma refight de inimigos. Não, a refight... É, a refight dos... Quase, quase. É, dos... Dos minions. É, seria o... Major End ali, né? O Battle Boss aí. É, isso. Tem os Jets também, como vocês podem ver. Não sei como é que a gente falou isso, mas tudo bem. Alguém deve ter pego um turkey de vida cheia ou quase vazia. Ah, muito bom. Parabéns. Aí eu que tenho pouca vida, a gente fica um villain aqui, né. Muito bom. Tem problemas que não são meus, Chico. Aí porque eu tô arrumando, né, cara? Até Henrique. É, mas eu já morri também. Ih, tá maravilhoso, cara. Tá lindo, velho. Tá lindo. Ah, mosquite. Meu Deus, esse Jets, cara. Tá pior que o mosquito meu, né? É, tá chato. Aí juntou legal. Boa, boa, boa. Agora vai vir as pera e waves aqui. Então, ninja. Ninguém pega o... Ninguém pega a katana. Por favor de Deus. Se você mexer perto dela. É, se a gente conseguir chegar perto, né? Eu não tenho certeza. Meu Deus, quer morrer de novo. Agora você tem que entender por que essa piora waves do jogo, né? Não piora... Pior waves. Ai. Tá tudo bem. Não perdemos de novo, tá safe. É que a gente vai precisar de essa Katana lá pra frente. Ahn... Vou ficar aqui protegendo ela. Ah, se ficar aí você dera ela também, velho. É, quando as coisas vêm pra cá eu vou ficar... Tá aqui... Ai, tomei um salve aqui legal. Se vocês no chat não estão entendendo o que tá acontecendo, pode ficar tranquilo, a gente também não tá sabendo. Olha, pega a espada. Ah, a espada tá linda, deixa eu passar aí. Que? Ah, isso aí eu nunca vi não. Isso é novo. Ah, é porque eu mania. Ah, não mania, não mania é assim, os motoqueiros ficam tacando essa... Essas granadas, velho. Deixa vem, deixa vem. Ah, deixa vem aí, vem na canelada, velho. Muito bom, maravilhoso, cara. Que aí, irmão? Bora, bora, bora. Que montinho aqui no Grado de Maitá legal. Bora, bora eu. Agora mais uma wave de inimigos. Nossa, olha isso, cara. Isso aqui é lindo, isso aqui é arte, tá? Vou dizer pra vocês, isso aqui é arte, mano. Ó, que lindo. Quem que é vando o Grado de Maitá? Isso aqui, velho. Tá, agora... Vou pegar. Então é o seguinte, essa outra aqui agora... São vários robôs. Alguns vão aparecer aqui na esquerda, por isso que eu vou pegar cada um, que a gente consegue atingir ali fora da área. O problema é que são os que aparecem na direita. Então a galera que tá gritando aqui, os bichos da direita, boa sorte. E passa nada, tá afim, exato. Aqui, aqui não vai, ó. Só um zagueiro, só um zagueiro aqui, ó. Não, e ó, que pique açougueiro, mano. Só, mateando, bora. Se trouxer vai ficar melhor ainda, velho. Ai! Ai, 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 ai azedou, né? Tem um jeito, tem um jeito legal de fazer isso aqui, quer ver? Fica aqui no cantinho, fica de perto aqui, ó. Uou, peraí demais. Já morreu já. Eu acho que eu já aprendi como fazer essa manipulação aqui, velho. De agarrão? Aham. É aqui, ó, quer ver? Tem que dar bem, tem que dar tipo, a cotovelada bem no finalzinho, velho. É, então, é. Como eu falei, é praticamente perfeito. Sim. Faz esse robôzinho aqui acabar. Aham. Já passou um. Ah, outro celtos. Não, não, não. Celtos explodido. Tá aí. Então, última fase, né? Agora, pra mim, a melhor música do jogo. Desculpa aí, urso. Foi mal, cara. E aonde seria a boss rush do jogo, né? São vários bosses que a gente vai estar enfrentando aí. Das fases que a gente passou. A gente não enfrenta o jet aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, também. E aqui é onde veio a festa, cara. Aqui é a festa do apartamento. Aqui, mano. Tem inimigo de tudo quanto é canto. De tudo quanto é forma. É Donovan. É boss. É pala, é pedra. Eu tô no fim do caminho. É isso aí, mano. Aí tem o urso, né? O ratinho júnior aí, né? O urso júnior. Palmeirense. Palmeirense. Boa. Sobrou mais um bobão aqui, né? Ah, ah! Ele auto explodiu. Maravilhoso. Mais um elevador aí. Lindo. E o último elevador, onde a gente vai enfrentar vários inimigos aí. E bosses também. Ah, olha a quantidade de inimigos, velho. E agora que tem os inimigos aqui, onde a gente só vai pegar e suplex. Lindo, né? Ei, tá tranquilo, Hugo? LD? Como é que você tá? Tudo ótimo. A gente pode fazer isso aqui também. É, também. Também tá legal. Vamos fazer uma manipulação aqui do jet com a galera ali com os lados ali. Não consegui porque me bateram. Muito bom. Não, pega. Não, pega. Batendo em todo mundo. Adorando. Acho que tem assistido eles. Passou. Pegou no ar ali. Como diz o famoso runner, se diverte. Nossa, se diverte legal, velho. Aí pegou, velho. Passou, pegou no ar. Passou. Ótimo. Passou, passou, passou. Boa, boa. Bom, só mais um boss agora e a gente vai pra última sessão de inimigos. Tem mais um Abadede aqui, só que o Abadede é bem mais suave de lidar. Calma aí, calma, calma, calma. Calma aí, calma, calma, calma. Jogou pro canto aqui, agora só. Não, não, não bate nele, não bate nele. Cuidado. Não consegui dar pilão. É que ele é chato, cara. Ele tem esse counter aqui que é embaçado, velho. E não pode fazer isso, velho, senão ele... Ainda eu tô tentando agarrar. Sim. Bate dois vezes ainda. Nossa, três isso. Boa, se diverte. Tá bom, matou, matou, matou. Pô, mano, eu vou precisar morrer aqui, peraí, velho. Deixa eu morrer de graça aqui. Se a faz tá pro lado aí, galera. Fica aí nos cantinhos aí. Deixa ele me bater. 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 Não, não, não. Tá. Agora acertou, velho. Tava precisando morrer, mas tudo bem. Quer tentar, líder? Vamo lá, só. Vamo lá. É que o Shiva tem uma manipulaçãozinha aí que envolve você tomar porrada e ir pro um lado e pro outro. Tenta deixar só um jeito, se tu tá falando. Assim, ele bate em um, os outros tantos com brada nele. É, é. É que não, mano. Não subestime o Shiva, cara. Não subestime o Shiva, mano. Ele... Cê tenta não tentar fazer essa manipulação dele aqui, mano. Ele é difícil de pegar. E agora o Mr. X. Fazendo a voz do jogo. Seria o Hugo aí segundo... Era o... É o... É o Leite? O... O Android é o Leite. Isso. Ah, e agora é o... O Shiva é o Shiva. Isso, o Shiva. Isso. E o tempo como é? O tempo termina quando for uns tem jeito de criar, tá, gente? Então... Tem um esquema aqui que a gente quer fazer que é deixar o Mr. X ficar no campo aqui, né? Na superior. Então quando ele estiver atirando, a gente só vem aqui e BAM! Nice. BAM! Achei. Queiroprata. Queiroprata demais, né, velho? Então, velho, posso dar um shoutout pro Silent aí que tá fazendo uma massagem de costas boas aí também, mano? Vamos em... Filopraxia aí, velho. Porque, nossa, velho. O Silent sabe demais, cara. O Silent sabe demais, cara. Então, tá quase acabando. Vamos lá, só na última vida. Acabou, acabou, acabou. Ae, boa! Prepara pro tempo. E... Cadê? Calma? 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 Tempo! Ae! 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 E esse foi Streets of Rage 2 New Era aí com o Urso, Hugo, eu, LD, prazer enorme trazer esse jogo aqui, um co-op que é muito divertido, se vocês quiserem baixar, é um jogo gratuito, tá gente, um mod gratuito, vocês só precisam ter o marrom da Steam, né, e é recomendado vocês terem o marrom da Steam, e o jogo é 2 reais, né, então, pô, você pode comprar, extrair o arrom da Steam e jogar no mod, Como eu falei, tem servidor dedicado, então se você quiser jogar com uma pessoa distante, tem também, você pode jogar tranquilo, e inclusive dá um shout-out gigantesco com a comunidade internacional de Steam, principalmente ao Gessaurus, que fez esse mod, a galera é muito boa, ajudou eu, LD, que na época que a gente tava apresentando o jogo, inclusive o Tumahawk, gente boníssima pra caramba, e é isso, gente, últimas palavras aí de vocês? Cara, tô felizão em estar aqui, eu, sabe, são meus amigos que tão correndo comigo, tipo, sabe, eu tenho uma vez por ano a chance de ver vocês, então eu sou super feliz, e é isso, cara, acho que é, o que importa é os amigos que a gente fez pelo caminho Exatamente, o Urso É isso aí, muito obrigado aí pelo convite e correr aí o New Era, aqui, eu não sou, eu sou o único, como eu sou o único que ainda não tem uma run Agora você tem, agora você tá gostando disso, né? Não, não, agora tem que ter um single player, né, tem que ter um single player, mas em breve, né, sum-tame, sum-tame, valeu, valeu Ah, eu acho que essa é minha última run aqui no evento, então queria agradecer por estar mais um ano aqui, mais um ano de brate, é, meio especial estar aqui com esses caras, principalmente o time, porque foi ele que me trouxe aí pra comunidade, né, e tal, o primeiro evento que eu participei da Cegatão foi ele que trouxe, então eu queria mandar um salve aí E pra toda a minha comunidade aí, a Speedrun e tal, eu tô aqui por vocês e pra fazer, né, Speedrun sempre chegar mais longe, então valeu Então, gente, o que está passando lá, me volto mais tarde, continuando o Bichan, falei, então, vejo vocês daqui a pouco, gente, valeu Valeu E foi a run de Streets of Rage 2 New Era, né, a galera ia jogar no normal e falou, ah, vai ser fácil demais, jogaram no modo mania, o modo mais difícil, né, e agora, né, a gente vai pra próxima run do evento com o Changer 7, né, um showcase aí pela Geekster Entertainment desenvolvedora indie que está presente aqui, né, na Brate 2024 com parceira Bem, o Socket aqui vai se despedir, como vocês podem ver, já tem o nome do próximo host aí pra vocês, que é o Nexin Então, uma ótima tarde, eu volto amanhã nesse mesmo horário, né, com mais runs, né, na parte de host, então, vou passar aqui o microfone para o grandioso Nexin, beleza? Pessoal, continuem aí no chat, né, exclamação doar, exclamação incentivos, exclamação agenda, né, é, confiram tudo o que vem por aí e aproveitem também esse intervalinho aí pra pegar um copo d'água e hidratem-se Lembrando, Brate 2020 com a 4, todas as doações estão indo pra Médicos Sem Fronteiras, né, então vamos ajudar a causa, né, da Médicos Sem Fronteiras, né, que ajude, eles oferecem ajuda médica e humanitária a populações em situação de emergência, em casos de conflito armado, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social Beleza? Pessoal, um muito obrigado, espero que vocês tenham gostado das minhas horinhas aí de host e volto amanhã! Até! Fiquem com o Nexin! Tchau! Tchau! Salve, salve galera, Nexin aqui, passar as próximas horas com vocês aí, fazendo host, teremos várias runs legais aí, então a gente vai ter o Ginger 7 pelo Geeks Entertainment, ele vai fazer uma showcase aí, estimativa de 30 minutos, e na sequência teremos aí Metal Gear Rising Revengeance pelo Omega Cânfora, e logo em seguida a trilogia Shinobi aí, Shuffler com o Shimi, beleza? Então fiquem ligados aí, já já chamo vocês de novo aqui, estamos montando o setup, e a gente já começa a run daqui a alguns minutinhos, então façam como o Socket falou, peguem uma aguinha, um cafezinho, dê aquela refilada aí nessas flasques aí de água, que a gente já volta! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Pessoal, apenas um aviso aqui A live vai dar um pequeno refresh Vai cair por mais ou menos 5 minutinhos Não saiam daí, já já Dão F5, beleza? Então a gente já volta, vamos fazer um rápido refresh Obrigado